Ok, Daniela, muito bom dia a você, bom dia a todos ligados no Bahia no Ar. Nós estamos, neste momento, sobrevoando a região da Avenida Paralela. Avenida Paralela, nas imediações da entrada ali da região para o Troboji e também para Canabrava, ali o estádio do... o estádio Manuel Barrados, o estádio do Vitória. Este lago, ele fica entre as duas pistas da Avenida Paralela. E a polícia está agora, neste momento, solicitando aí o apoio do caminhão do Corpo de Bombeiros, do pessoal do resgate do Corpo de Bombeiros, porque tem um corpo, um corpo foi encontrado nesta lagoa da Avenida Paralela. Não é a primeira vez que acontece um caso de afogamento nessa região, principalmente nessa lagoa, Daniela. No ano passado, uns jovens brincavam nessa região e acabaram tendo... um deles acabou morrendo afogado e agora a polícia encontrou este corpo que está aí, neste momento, detalhe do helicóptero Águia Dourada, boiando na lagoa que fica entre as duas pistas da lagoa... essa lagoa que fica nos dois sentidos aí, no meio das duas pistas da Avenida Paralela, às 7 horas e 55 minutos. A gente percebe, a gente vai abrir um pouco mais essa imagem agora com o nosso helicóptero Águia Dourada para mostrar uma perspectiva da lagoa, para você perceber que ela fica entre as duas pistas. É uma região bastante movimentada, que tem várias concessionárias de automóveis e aí este corpo está aí. Temos uma viatura da polícia no canto inferior do vídeo, ali parada na faixa de velocidade. Evidentemente, temos três policiais militares que estão ali aguardando a chegada do pessoal do resgate do corpo de bombeiros para que este corpo possa ser removido da lagoa e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Ainda não há retenção, apesar dessa viatura estar parada aí na faixa de velocidade da Avenida Paralela, sentido aeroporto centro da cidade. Apesar disso, não há retenção, nenhum problema provocado do trânsito por causa disso. Repito, informação chegando aí exclusiva, através do helicóptero Águia Dourada da TV Itapuã Rede Record, um corpo encontrado na lagoa que fica no meio das duas pistas da Avenida Paralela. Daniela Prata. Que ressalta o alerta, não é, Walter? Sobre os cuidados. Na hora de mergulhar, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Pode ter sido uma pessoa que caiu na lagoa, mas o mergulho, o banho, o nado, deve ser feito com muita cerimônia. Seja na lagoa, seja no mar, lagoa de Pitoaçu, enfim. Quem não sabe nadar, até quem sabe nadar, a gente conversa direto aqui com o pessoal do Salva Mar, corpo de bombeiros, precisa ter cerimônia, precisa ter cuidado. Há perigo. Então, agora tem um corpo, uma pessoa que se afogou, não é? Ou, enfim, parece que se afogou na lagoa. Também pode ter acontecido outra circunstância, ter sido descartado, ter sido uma desova, uma pessoa assassinada, jogada na lagoa, não se sabe ainda. Agora o trabalho é para a retirada desse corpo que está na lagoa da região da Paralela. São 7 horas e 57 minutos. O corpo já foi localizado. Agora vamos aguardar o trabalho do pessoal do corpo de bombeiros para retirar, identificar, não é, Walter? Exatamente, Daniela. Só para reforçar essa imagem, quando a gente aproxima o pessoal da técnica da TV Itapã, Rede Record, coloca um efeito, evidentemente, na imagem para preservar a situação. Mas a gente percebe na imagem que esta vítima, este corpo que foi encontrado, está vestido. O que pode reforçar, numa hipótese inicial, evidentemente, as investigações da polícia vão elucidar se sim ou não. Evidentemente, a gente percebe que por ele estar com roupa, ele certamente deve ter sido descartado aí nessa lagoa da Paralela, já que esse local é muito utilizado por banhistas, pessoas carentes que moram em uma comunidade humilde, que fica aí próximo da região. Eles geralmente vão aí para se divertir, para brincar, tanto que no ano passado, uma pessoa, um jovem, acabou morrendo, afogado. Mas, nesse caso, ele, se tivesse ido tomar um banho, ele não estaria usando a camisa. Isso pode ser um indício para a polícia civil investigar qual a possível causa, possivelmente, um descarte aí, deste corpo, nessa lagoa da Avenida Paralela. Repito, esse local é um trecho de bastante movimentação, apesar de ser uma lagoa entre duas faces. Essa Avenida Paralela é um trecho já bastante movimentado. Nessa hora do dia, 7 horas e 58 minutos, registra um grande volume de carros nos dois sentidos. Então, a polícia está aí, preservando, esperando a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Daniela? Pois é, existe casos, por exemplo, de embriaguez. No Dique do Todoróis, isso já aconteceu. A pessoa embriagada cai no mar, ou melhor, cai na água e acaba se afogando. Já também, já houve descarte no próprio Dique do Tororóis. Gente com as mãos amarradas, atadas para trás, quer dizer, jogaram lá mesmo, não sei se já morto ou para que morresse afogado. Então, existem várias possibilidades. O que interessa é cuidado, cuidado e cuidado. Principalmente quem é criança, menino, adolescente, não cai na lagoa, não. Não vai sem saber. Você não sabe a profundidade, você não sabe como é que é lá embaixo, o terreno, abaixo da água. Portanto, todo cuidado é pouco. Vamos aguardar o trabalho da polícia, aguardar o trabalho dos bombeiros, na identificação e nas investigações sobre a causa da morte dessa pessoa, e o motivo de ter que parar na lagoa da Avenida Paralela. Agora, de qualquer maneira, a gente também vê. Pode abrir a imagem para mim, para o trânsito, obrigada. Com o nosso helicóptero Águia Dourada, a gente vê que o trânsito flui normalmente na paralela, nos dois sentidos, sem retenções, aí na altura da lagoa. Está vendo? Trânsito fluindo, tranquilo agora, sem muito congestionamento. Graças a Deus, né? Ufa! Oito horas da manhã, oito em ponto.